Oh! Quinta demora! Vem sair! Tá! O que foi? O que é que se passou? O Hipólito está aí. Zangaram-se? Não. É que não tem que terá-los. E se não quiseres não podes? Não. Mas é grave. Anda, tens de comer qualquer coisa. Não tenho fome. Não tinhas qualquer coisa combinada com o Hipólito. Uma prima minha trabalha no Lar de Vrelhos, que não é mau. Estás a ver que ainda há luz. Espera aqui. Tem fogo? Tem fogo. Tem fogo. Não tem água. Obrigada. Não estava a minha prima e parece tão bem lavadas. Mas eu amo-lhe e falo com ela. Não queres uma cerveja? Eu vou para casa. É bonita, não é? Foi o Hipólito que me deu. Eu nunca mais tenho juízo. É um calmante. Mas... Toma só metade. Vai ver que se vai resolver tudo com a tua mãe. Não é? Eu... Tchau. 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 Tchau.